Chutando gol, Ailton! Chutando gol! Olha lá, pessoal! Hoje tá pegado, pessoal! Hoje tá pegado, olha aí! Hoje tá pegado! Hoje tá pegado! Hoje é lá e cá! Ô, Beto! O filho não vem não, né? Poxa! Mas é porque ele chega a metade! Hoje deve estar fazendo algum compromisso! Olha lá, pessoal! Camisa contra sem camisa, pessoal! Hoje tá pegado! Cruza! Cruza que tem dois, vai! É, pessoal! Valeu mesmo, pessoal! Valeu, escanteio ali, pessoal! Olha lá, pessoal! Olha lá, olha lá! Opa! É, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Deixa não, Diego! Deixa não! Deixa não! Vai, Calego! De cima, Calego! Vai lá, vai lá! Vai, Ednaudo! Vai, Ednaudo! Chega lá, rapaz! Chega lá, ligeiro! Vamos, vamos em cima dele! Ah, rapaz! Ele é de nada, ficou sozinho! Bora! Vamos pegar! Vai lá, Galego! Cruza lá no... Cruza lá, Paíto! Aíto lá sozinho, ó! Bora aí, Guaíto! Aíto tá sozinho lá na área, ó! Sozinho lá na área! Cruza na área! Cruza lá! Dá de cabeça, Aíto! Opa! Vai, Galego! Ah, pega não! Foi muito pesado! Valeu, pessoal! E aí, Guaíto! Tchau! Obrigado.